O que é o Brasil? Oi, eu sou Marina Esquioquete, eu sou psicóloga, trabalho no Centro de Atenção Psicossocial ao Que Outras Drogas 3 aqui de Blumenau e faço parte do Conselho de Profissionais da Enloucrescer. A Enloucrescer é uma associação de familiares, amigos e usuários do Serviço de Saúde Mental aqui de Blumenau e ela é responsável por atuar na frente das ações de reabilitação psicossocial aqui do município, pensando práticas de reinserção social, de trabalho, de arte e principalmente na garantia dos direitos dos usuários da saúde mental. Esse evento aqui é o dia organizado pelo dia da luta antimanicomial, a gente fez hoje no dia 16 de maio, mas o dia nacional é no dia 18 de maio e é uma luta que reivindica o fim dos manicômios. Então, existem leis fundamentais que organizam hoje o serviço de saúde mental, embasados principalmente na reforma psiquiátrica, na organização de uma rede de atenção psicossocial, mas hoje a gente está tendo alguns retrocessos, a volta do hospital psiquiátrico especializado para a rede de atenção, a ênfase na abstinência e não mais na redução de danos no cuidado aos usuários de drogas, agora a questão da reforma da previdência que vai afetar diretamente os usuários da saúde mental e várias outras pautas que estão no nosso dia a dia e que são para a gente consideradas como manicomiais, consideradas como forma de excluir as pessoas. Então, esse evento foi organizado aqui no Teatro Carlos Gomes justamente para dar visibilidade para a causa, para que as pessoas se aproximem da saúde mental, entendam que a gente possa diminuir estigmas e também que a gente possa promover um dia de cultura e lazer para os próprios usuários da saúde mental, que às vezes não tem isso no seu dia a dia. Então, foi uma forma da gente unir as duas coisas, dar visibilidade para o movimento, mas para que os usuários tenham um dia de acesso à cidade, de participação em momentos culturais e artísticos que geralmente não tem. Descobredores é demais, a verdade eu quero. Uma luz azul me guia com a brilho essa com o meu beijo real. Sabe cartão? E os meus filhos lá de cima Me avisam que os píricos deixam cá Agora eu esqueço a canela Irá-se-ma e dá para cá Oculto seguro são recente Pressos abertos Você veio esperar, só você é esgoto Descobridor de sete maros Travegar eu quero Toda a lua me ilumina Com a firmeza e o brilho do cristal Transando as cores dessa vida Vou colorindo a alegria de esfrutar Vou abrir na jubatuba Do Amarim, do Leme e do Quarujá Praia, 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 bela Braços abertos, você quer esperar Pois deixe-me Quero que não tenha vontade Na verdade eu sou assim Descobridor de sete maros Na verdade eu quero Oi, Gabulice, caldo de normal Praia, 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 bela Praia, praia, bela